Fala galera, estamos de volta pessoal, aqui estamos agradecendo a Deus por estar na presença aqui do nosso amigo Clébio Clébio é lá de Alcantil na Paraíba e a gente está agradecendo aqui a sua visita Eu deixo a palavra para o nosso amigo Clébio É isso aí pessoal, foi um prazer conhecer esse cara aqui, eu sou o Fazer Sigo ele lá no Youtube, é um cara de rede fina viu, pode me avisar que é o cara, é o cara dos estator Precisou, ele está aí, é nóis É isso aí pessoal, como já falei, vamos agradecer a Deus por mais uma pessoa que veio nos visitar E é de coração que a gente recebe esse visitante e fica aí para vocês o exemplo, o agradecimento aí pelo nosso trabalho Tchau pessoal